O lançamento aconteceu em um evento realizado em Nova Iorque, onde o computador foi descrito como mais leve, fino e maior do que a versão anterior. De acordo com a Microsoft, o aparelho foi projetado para um mundo em que as pessoas desejam tanto trabalhar quanto jogar nos tablets. O Surface Pro 3 conta com uma tela de 12 polegadas, 9,1 milímetros de espessura e 800 gramas de peso. O teclado do tablet foi modificado para que os usuários possam colocá-lo inclinado e com maior estabilidade no colo. Na apresentação, a Microsoft também deu grande destaque ao uso da caneta Estilos do dispositivo, que na nova versão possui uma sensibilidade maior à pressão. O Surface Pro 3 vai estar disponível a partir desta quarta-feira no mercado americano, por US$ 799 no modelo mais barato. E aí 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 E aí